Vamos só agradecer mesmo. Primeiro, é a primeira vez que eu participo do processo de organização e ver a dedicação de cada um de vocês. A gente vê pessoas que estão se dedicando há mais de quatro meses, quase cinco meses, como o Charles disse. Isso é muito bonito de se ver. O resultado de todas as crianças ornamentando, ajudando, construindo, isso é maravilhoso. Teve um sócio que até falou, né? Muita coisa para um dia só. Então, talvez vai que dá para a gente fazer dois dias de festa, né? Vai que é mais trabalho, né, Samarão? Então, parabenizar a todos, parabenizar principalmente os organizadores, né? A gente vê aí o trabalho que a Cíntia teve junto com toda a equipe social, né? Luiz Henrique, a mente brilhante disso daí tudo. Então, é mesmo parabenizá-los. E hoje à noite, as outras são um forró bom lembrando vocês. Obrigado, senhor Carlos, vice-presidente.